Conselho Tutelar de Bela Vista e Polícia Rodoviária Federal, juntos em uma missão, levar à população a importância de proteger as crianças e os adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Uma ação foi realizada em estabelecimentos localizados às margens das rodovias federais. O Conselho Tutelar de Bela Vista do Maranhão, justamente com a PRF desse município, abordamos ontem uma operação conjunta com a PRF na cidade de Bela Vista, onde a gente debateu os assuntos do mês, que é justamente a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso município. Sabemos que hoje a gente está com um déficit muito grande. Só esse ano já foi outro caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Pedimos que a população se sensibilize nessa ação, juntamente, que denuncia esses casos que está tendo no nosso município, a denúncia diretamente no Disque 100 ou procurar a gente do Conselho Tutelar de Bela Vista. Durante a ação, foram distribuídos panfletos com informações sobre a campanha. Pessoas que estavam em postos de combustíveis, bares e restaurantes às margens da BR foram o alvo das abordagens. As equipes aqui da Comissão do Oriente Federal de Santo Inês percorreram bares e postos de gasolina na cidade de Bela Vista, realizando esse trabalho de orientação dos donos de bares e dos usuários, para que, em caso de observarem, presenciarem uma criança ou um adolescente naquele ambiente, entrar em contato com as autoridades responsáveis, principalmente as polícias militares, os conselhos tutelares. Então, essa ação não é só das instituições públicas, mas a sociedade também tem que colaborar. E ontem a gente deu esse pontapé inicial com o Conselho Tutelar de Bela Vista. E a PRF aqui em Santo Inês ainda vai, durante todo esse período, até o dia 18, realizar ações ou em parceria com os conselhos tutelares, ou atuando também, durante o seu patrulhamento, as equipes vão atuar, as margens da BR, verificando situações onde possa ocorrer a presença de vulneráveis, crianças e adolescentes, e, nesse caso, fazendo resgate e autuando aquela pessoa que esteja ou servindo bebida alcoólica ou abusando de crianças. Então, a gente vai estar atento a essas situações aqui na região de Santo Inês durante todo esse período. O Conselho Tutelar de Bela Vista já registrou oito casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes só em 2022. Outras ações também estão sendo desenvolvidas no município. Nesse período do 18 de maio, a gente está justamente fazendo palestras em escola do nosso município, juntamente com a rede de proteção do município, secretário de assistência social, a administração. Todo o território belavistense está sendo orientado, acompanhado, junto com o Conselho Tutelar, para que a gente inibe, diminua o máximo possível, desses crimes que estão acontecendo no nosso município. A Polícia Rodoviária Federal de Santo Inês, em parceria com prefeituras e outros órgãos da região, vai intensificar as ações de prevenção contra o abuso sexual durante todo o mês de maio. Esse mês de maio, precisamente no dia 18, é um dia detetado por lei, dia conhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, baseado nesse fato, a Polícia Rodoviária montou uma programação nacional em que irá percorrer postos de gasolina, onde é notório, sabido, de apontos de prostituição às margens da BR. Então, a BR vai estar realizando esse trabalho nacionalmente e acompanhada dos órgãos de segurança parceiros, como Polícia Militária, Polícia Civis.